Atenção moradores de Dogtown, aqui é o coronel Perthausen, uma aeronave não identificada caiu no nosso distrito, atenção o local do acidente é uma área restrita, meu pessoal vai assumir o lugar, já o resto de vocês vão para casa e não sabem, isso se não tem Estamos indo para o sudoeste agora, parece até que estamos dando a volta A Song falou de um prédio abandonado para a gente se esconder, sem sinal de calor, então deve ser seguro Espero que tenha razão Me dá uma ajudinha Uma bifurcação É, a gente não esperava essa Para onde agora? Alguma sugestão? Bora por aqui Parece promissor Câmera, aqui? O Hansen é militar, adoro Ótimo Tá um calor dos infernos aqui, podia fechar isso, hein Procura uma mão Não, então Prontinho. Prontinho. Nossa parada. Ali na direita, tá vendo? É por onde a gente sai. Finalmente. Preciso de muito banho pra tirar essa sujeira. Um túnel de manutenção. Dá pra gente tentar passar. Tchau. 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 Até agora tudo bem. Quanto mais rápido, melhor. Rua Elizabeth Kress. Batmatch Bronca. Era como a gente chamava ela. Foi realista nove vezes. Dá pra acreditar? Ela deve ter soldado a bunda na cadeira. Engraçado como de tantos lugares ela foi ter uma rua logo em Dogtown. Tá com inveja por acaso? Até parece. Inveja de quê? Até parece. Inveja de quê? Agora não. Vê, você tá. Peraí, rapidinho. Vai passar. Viu? Já tô melhor. Qual é o problema? Você tá bem? Pô, tô bem sim. É só um machucado antigo. Um que praticamente te derrubou. A verdade é que eu tô morrendo por causa do Helic. Eu vou te poupar dos detalhes técnicos, mas a Sung Bird disse que pode ajudar. Ah, um Helic. Interessante. A decisão da Solmi não foi tão aleatória então. Tava na cara. Então esse é o acordo. Eu sabia que você não tava nessa pelo dinheiro. Aham. E sabia como? Quando deu merda, você não deu no pé nem largou tudo pra trás. Agradeço a sinceridade. É um por todos e todos por um. Se quisermos sobreviver. O que é isso? Tá esperando mais encrenca? É só o que eu espero hoje. É melhor se preparar pra qualquer imprevisto. Ok, chegamos. Oitavo andar. Ótimo lugar pra uma emboscada. Espero que ninguém pense nisso. É esse o lugar? Eu te protejo. No três. Um. Dois. Não tem porra nenhuma. Cadê você, Zong? Acho que chegamos aqui primeiro. É o que parece. Vamos sentar e esperar. Mas seria bem melhor não ficar no escuro. Energia seria muito útil. Assim daria pra gente ligar do rádio. Tá sentindo falta daquele terrorismo do Jornal da Noite? Precisamos saber o que tá acontecendo. Eu vou me trocar. Assim eu tô só o pó da gaita. Trocar? Pra esses panos velhos? Essa roupa esfarrapada não vai aparecer em todas as TVs e terminais da cidade. Diferente do meu traje presidencial. Dá uma olhada por aí. Eu já me junto a você. Olha só isso, Sylvie. Tentativa de arte pós-moderna. Tá mais pra um gerador caseiro. E se a gente tentar fazer ele pegar no tranco? Aham. Motor antigo de Thornton, bem detonado. Tem um pouco de metalol também. Se o combustível não estragou, deve funcionar. Mas não vai ligar sem uma fonte de energia. Pode ser. Ah, mas já aproveitando, eu quero te dizer que eu tô com um mau pressentimento disso aqui. Ah, somos dois. Esse trampo teve reviravolta demais pro meu gosto. Songbird. Uma trilha rede de prima que oferece uma cura milagrosa e do nada some do mapa. Myers. Política esquisita que levou uma apunhalada que veio do nada lá de Washington. Quem foi e por quê? Porra, vai saber, né? Ainda tem o titio Kurt Hansen com aquele arsenal do caralho. Massa, hein? Mas tô com aquela pulga gigante atrás da orelha. Tá faltando coisa nessa história. Hum, tá dizendo que a Songbird escondeu alguma coisa da gente? Nossa garota misteriosa. Eu adoro quem se faz de difícil, mas na boa nunca acaba bem. A gente nem teve muito tempo pra conversar. Foi o tempo todo na correria, Space Force One, Quimera... É, só que, sei lá, queria perguntar umas coisas pra Guria. A gente só precisa encontrar ela, né? Enfim, bora resolver o lance da energia. . . . Vamos lá. Pelo que eu tô vendo, deve resolver. Entra aí. Liga a criança. Agora é torcer. Lá vai. É isso, porra! Olha o que eu achei. Quer beber? Tem mais na geladeira. Fica à vontade. Você merece. Visual novo? Arrasou. Né? Assim eu devo chamar menos atenção. Pega uma gelada. Vai beber. Acho que é uma boa hora. Olha, hoje eu sobrevivi a um acidente aéreo, a uma caça em todo o distrito e um protótipo de robô assassino. Porra! É uma boa hora, sim. Você acabou de ganhar meu voto, senhora presidente. E você tem título de eleitor? Será que isso é um presente da Songbird? Seria uma maravilha, né? E voltando a Night City, continuam as especulações sobre o que aconteceu com a aeronave tripulada que foi derrubada. Os representantes dos NEWA disseram que a presidente Rosalind Myers estava a bordo quando a catástrofe aconteceu. As autoridades da cidade ainda não se pronunciaram. No entanto, uma personalidade bem familiar resolveu fazer uma declaração. Kurt Hansen, autoproclamado líder de Dogtown, fez uma conferência de imprensa hoje para dar sua opinião sobre a situação. Armaram para mim, não está na cara? Os novos Estados Unidos querem meu sangue há muito tempo. Tenho minhas falhas, mas tem uma coisa que eu não sou. Terrorista. Tentativa de assassinato a presidente dos NEWA? Isso é um absurdo. O que aconteceu em Dogtown não é trivial. Peço a todos que considerem os verdadeiros motivos por trás desse espetáculo. Os novos Estados Unidos vão usar qualquer desculpa para atacar Dogtown. E não vão parar por aí. Claro que não. Quem vai se foder agora é o povo de Night City. Merda! Pois tomem nota. Se foda. Tem outra... O troglodita é sagaz. Talvez até demais, sabia? Acho que ele dá para o gasto, tentando manipular a massa com papo de guerra, falando que é tudo culpa dos NEWA. Nossa, você sabe mesmo animar as pessoas. Se alguém quiser guerra, uma tentativa de assassinato contra mim é um puta de um Casus Belli. É mais um motivo para a gente ficar escondido. Ainda tem muito mistério nessa história. A Songbird, Washington, Hansen... E a lista é grande. Pois é. Ouviu isso? São passos. Songbird. Talvez. Mas não dá para saber. Nosso dia de sorte, Tchum. Uma cobertura com vista para a metrópole. Com a luz funcionando? Ah, isso não tá certo. Mas tu reclama pra caralho, hein? Puta vacilão mesmo. Aqui é ótimo, cara. Para ver as cargas aéreas do Hansen. Ver. A gente tem que eliminar eles. Porra, qual é, cara? Vamos checar primeiro. Porra, que sorte. Que se foda. Bora, vamos lá. Clique na porta. Tá complic... Falta técnica, mas você dá conta de pegar. Não me restou escolha. Não importa quem eles sejam. Você é tão iludida assim? Anos de prática. Temos que fazer alguma coisa com esses corpos. Eu vi um duto lá no corredor. Outro problema resolvido. Não sei você, mas já tô por aqui de problema hoje. O amanhã já vem aí. E eu preciso descansar. Aqui? E se aparecer mais gente? Aquele duto tá lá pra isso. Tá falando sério? Chega aí. Já passei do meu limite de surpresas pra um dia. Nada ainda da Song. Nem um pio. Ela nunca sumiu assim. É no mínimo preocupante. E aí? E se a Songbird não aparecer? A gente tem que esperar. É o que tem pra hoje. Mas se ela não aparecer... Aí... Vamos ter que considerar a outra opção. Mas vamos esperar até o amanhecer. A gente precisa descansar. Surreal. Isso tudo aqui. Como assim? Já era pra eu estar em casa. Lendo um resumo da noite. Com um copo d'água e dois soníferos me esperando na mesa de cabeceira. Tu não tá com cara de quem sente falta. Te vejo amanhã cedo, Vera. E aí? E aí? Ela não está aqui. Significa que ela não vem. Você viu os soldados do Hansen a caça? Devem ter achado ela. É uma possibilidade que me preocupa bastante. Tenho que achar ela. Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas. Ainda existe essa baboseira no exército? Não sei o que rolou, mas a gente tem que ajudar ela. A gente precisa de um plano. De um plano, não. De um homem. Estou falando do Solomon Reed. Há sete anos ele liderou nossa inteligência em Night City. Ele e a Suomi eram uma equipe. Com o fim do conflito, ele foi encostado. Ele está por aí, em algum lugar. O Reed é um homem de princípios. Ele nunca vai se vender. Se tem alguém que a gente pode confiar, é ele. Um agente na reserva? Sério? Me fala mais. Isso se não for um segredo de Estado, sei lá, né? É, sim. Daqueles de fundo falso de gaveta. Digamos que você quer proteger seu interesse no território de outro país. Quando a diplomacia falha, você recorre a outros meios. Tipo um golpe militar. É uma opção. O Solomon Reed é outra, mais certa. Esse Reed aí é tipo um as na manga, né? Podia ter usado ele antes. Reativar um agente desligado não é tão simples. Só usar um apito de cachorro. Apito de quê? Não conta pra ele que eu chamei de apito. É um sinal que só o Reed vai entender quando ouvir. Tem um canal de comunicação secreto que só dá pra acessar do Capitão Caliente aqui perto. A Fia usava antes da guerra. O código de acesso era 0931. Eu não sei não, hein, Vê? Tá falando do telefone fixo analógico? Aquele acidente causou uma viagem no tempo, é? Pra mandar informações confidenciais, é bom usar a tecnologia menos vulnerável a intercepções. Velhas ou não. Aquele Caliente ainda deve estar ativo. O dono gosta de antiguidade? Ele gostava de dinheiro federal. E talvez ainda esteja vivo. Lembra, 0931. Complicado demais pra mim. Deve ter um jeito mais fácil. Só ligar pra linha direta dos agentes da Fia e chamar o ramal dele. Não. É o único jeito. E o que a gente faz agora? O Reed vai precisar te investigar. Mostra isso pra ele. Significa que você trabalha pra nós. O que é? Vai abrir um arquivo pra você no sistema da Fia. Peraí, peraí. Tá me dizendo que eu virei agente especial? Isso aí. Fazer o juramento faz parecer mais real? Tô de boa. Vamos pular as formalidades. Tem algum problema? É muito compromisso, sacou? Eu não posso jurar uma coisa pela qual eu não acredito. A escolha é sua. Mas entendo foi bem repentino. E boa sorte, V. Não deixa esses idiotas te pegarem. Aí, fez a coisa certa não fazendo esse juramento fascistinha? É mesmo, é? Existem causas que valem a pena arriscar a vida. Mas essa aí, nem fudendo. Por que você acha isso? Porque depois que o serviço acabar, vão enfiar a mão no seu rabo e você vai ser um fantoche de carne. Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda. Os caras toda hora vinham com um juramento. Repita comigo. Que saco era aquilo? Na boa, eu nem lembro o que eu jurei solenemente. Vai mesmo eu ficar falando disso? Eu tenho que admitir, V. Tu é mais sábio do que eu era na minha época. Não dá para ficar. Não dá para ficar. Eu vou me levar. Ah, eu vou me levar. Eu vou pegar uma coisa boa. Não dá para ficar. O que é isso? Ah, essa fumaça aí é o Apemos Papa de Dogtown? Vai que o vice bateu com o Space Force Two. Curioso do jeito que eu tô, a gente tem que tomar uma decisão. Ah, caralho! Todo mundo de Corrigir é fechado. Vê em Dogtown? Ora, ora. Mais uma vez com o meu mercenário favorito desse lado desse irrelevado. Até onde eu sei, só fiz um serviço pra você. Não vamos esquecer do nosso terrível conto com os haitianos, trilha-redes e os animais. Você não teria feito contato com os vultos sem mim? Sou sua fonte de aventuras. Em Dogtown e em qualquer outro lugar. Então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar. Em vez de responder, posso oferecer um serviço. Espero que você aceite. Uma última coisa. Não sei como você passou pela fronteira de Dogtown, mas não acho que tenha sido pelo portal principal. Enfim, irrelevante. Consegui uma permissão para sua conveniência. Seu nome e imagem estão registrados no sistema e você poderá passar pela fronteira sem problemas. Nos falamos em breve. Eles foram pra cidade pegar a mercadoria. E ainda não voltaram. E ainda não voltaram. Verdade. O negócio é feito por fora. Atenção, moradores. Aqui quem fala, Cumpras. Divemos e sempre entraram em Dogtown. Temos espiões e agentes dos novos Estados Unidos entre nós. Seguem a todos. Se virem alguma coisa desprezada, eu sigo. Virem alguma coisa desprezada, eu sugiro para passar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Cuidado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?